Oi meus amores, hoje eu estou aqui para fazer um videozinho de um macarrãozinho que eu comprei que o meu amigo Camilo, ele me recomendou, que é esse macarrãozinho, uma massa fitness da Conjac eu vou experimentar ela, eu comprei na Amazon, foi uns 26 reais se eu não me engano é bem caro esse macarrão, ele é um macarrão gente, que olha só, ele não contém glúten, não contém gordura não contém açúcar, não contém sódio e é fonte de fibra, 9 calorias, mas faz o que? Fazer um macarrão dentro de casa com trigo e ovo, ele é um macarrão que é como se ele não tivesse nada nada que fizesse mal, ele praticamente já vem pronto, e aí eu vou fazer o teste dele, né gente vamos ver esse negócio aqui, porque Camilo ficou encantado com ele, aí o meu tempero eu vou usar só uma coisinha naturalzinha mesmo, um óleozinho de coco, uma aguinha, eu coloquei uma cebola inteira porque eu adoro cebola, vocês sabem né gente, eu amo cebola e é isso gente, eu vou até filmar aqui melhorzinho para vocês ele, vou abrir, pera ainda essa gente, é uma coisa maravilhosa que pode ser usada tanto para quem faz academia, para quem quer uma dieta, né restrito de calorias e tal, como para quem tem problemas de saúde igual eu, né, que precisa de uma coisa mais saudável o ingrediente dele fala que só vem água purificada, farinha de conjac biológica e fibra de aveia biológica, né e 4,4% de juruatim, como é que é? Juratem, sei lá é um negócio muito tranquilo, muito saudável e bem carinho, né, por conta de ser uma coisa diferenciada acho que é importado, né gente aqui fala como preparar, ó, eu vou seguir o passo a passo e aqui tá o meu, a minha misturinha que eu fiz aqui para colocar com ele, ó aí eu vou colocar o temperinho, que eu não coloquei ainda, né vou pegar aqui um temperinho, um Edu Guedes, um negócio, vamos lá então gente, isso por exemplo, pode ser uma massa feita para quem tem crom, né eu penso assim, que eu tenho doença de crom, né e acredito que não vai fazer mal algum para a saúde, né eu comprei na Amazon, o frete saiu gratuito eu acho que foi um pouco mais barato que 26 reais se você comprar já programado, deixar compras programadas por exemplo, comprar 2 por mês, 5 por mês ou 1 a cada 3, 4 meses lá no site tem essa opção ele acaba saindo mais barato ainda porque aí é como se você estivesse dando uma garantia para a Amazon de que você vai comprar mais, né então eles dão um desconto mais especial ainda então assim, é aquilo, né gente a gente sabe que no Brasil, né é um pouco difícil mesmo ser saudável questão financeira principalmente, né mas a gente tem que tentar a gente não tem escolha, a gente que tem essas doenças, né eu vou até tentar fazer mais vídeos aqui no canal relacionado a isso quando eu comer coisinhas mais específicas, né que eu acho que não faz mal para crom né, que é a doença de crom que eu tenho e vou experimentar aqui com vocês hoje vou falar o que eu achei desse alimento vamos preparar gente, vou abrir aqui agora bora lá você já está filmando? eu vi até no YouTube um vídeo antes porque eu na hora que chegou eu fiquei pensando meu Deus, será que estranho? porque na hora que a gente pega aparece água, né eu falei, será que chegou uma farinha? chegou o que que dentro? porque a gente pensa que vai vir uma coisa dura para a gente amolecer no fogo, né olha pra você ver como é que o trem vem, gente nossa, que estranho é como se ele já viesse meio que pronto mesmo, né olha só pareceu o queijo ele já vem pré-prontinho aí no caso, ele manda a gente pegar abrir a embalagem ó, já tem até o lugarzinho de puxar isso é caro, né gente jogar no coisa deixa eu cheirar as águas um cheiro, um cheiro não tem cheiro não seria estranho é tipo um cheiro de óleo não, não tem cheiro de nada eu não sei se é porque eu fiquei internado é dia, eu tô com um presente de cheiro coisa pior não, meia hora depois eu suro para mostrar com o rosto não tem cheiro de nada cheiro nem que neutro eu vi gente falando que pedia eu acho que esse fogo é fresco demais eu como qualquer pé eu não sou fresco de fogo eu acho que é até gostoso inclusive, a textura dele, ó é a mesa do noodles é um miolo o noodles tem um, tem um como é que eu não ouvi, gente? tem um da marca noodles cup noodles? não, não é cup noodles é um noodlezinho que ele é ele é bem nesse jeito ele tem que colocar a bola aí eles mandam assim pra gente pegar colocar no tempero gente, a quantidade de cebola ah não, é tomate eu já mostrei já falei com eles e aí, gente fala que é 3 minutinhos, tá? você pode deixar ele no seu molhozinho no seu temperinho e aí é só comer? é só comer já é praticamente pronto você só pede e coloca a mesma coisa aí agora, né, gente vamos deixar aqui o tempinho vou botar um negocinho pra dar uma cozinha nessa branquilha toda gente, eu sou um péssimo cinegrafista, tá? é, bota a cultura e chuva dele e filma tudo errado e aí eu vou experimentar e aí falava com vocês o que eu achei gente, então vamos lá experimentar, hein? ele não pegou cor existem alguns não sei se são sabores, né? dessa marca eu só comprei esse mesmo mas esse é bem branquelinho aí eu coloquei páprica defumada mas ele não conseguiu pegar cor mas vamos ver como é que tá o gosto, né, gente? mas, gente, eu tenho quase certeza que ele deve ser muito bom porque a textura dele é muito parecida com o noodlezinho que eu compro vamos lá é, ele lembra a textura de cogumelo a textura, quando você tá mordendo parece que é um, aqueles cogumelos, né? quando você prepara o cogumelo pra comer é um sabor muito bom é um sabor que eu já estou familiarizado ele é diferente quando você morde, né? você sente uma textura diferente de qualquer macarrão que você compra no supermercado de fato é uma coisa diferente mas é muito gostosinho muito saboroso sem sombra de dúvida eu vou comprar mais vezes porque é muito gostoso, gente aí eu vou botar a chugadeira pra experimentar acho que ele vai gostar ele deu uma saidinha daqui a pouco eu boto ele pra experimentar aí você vai temperar do jeito que você quiser você vai colocar o molho que você quiser fazer o molho que você quiser eu nem cheguei a fazer um molho, né? isso aqui não é um molho até por isso que ele não tá assim mais lambrecadinho, né? com a coloração mais forte eu só tenho que eu tenho meus trem doidos eu sou assim, sabe? mas aí se você quiser colocar um molho artificial você coloca um tempero artificial você coloca você quiser preparar um molho do seu jeito eu fiz simplesmente com água pouquinho de óleo de coco é... nem sal coloquei vocês não são coloquei coloquei páprica defumada e coloquei bastante alho não é que minha avó fez alho pra mim alho temperado alho com sal, né? pronto então tá bem levinho tá bem assim, sabe? maravilhoso gente, eu amei eu amei de verdade, tá? ninguém tá me pagando ninguém tá falando nada eu comprei experimentei e aqui uma dica pra vocês que tem doença de Crohn e que querem comer um macarrão saudável e que não é ruim não porque tem coisas de fato que são comidas veganas sem glúten etc, etc, etc que são ruins tem umas que são meio caras e ruins você compra e a experiência é péssima e às vezes por ser vegano e cheio de coisa e cheio de blá 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 às vezes nem é saudável, né? esses aqui não é uma opção saudável e que de fato com o molho do seu gosto você pode fazer um molho vegetariano inclusive um molho vegano, né? um molhozinho com castanha que fica muito bom porque eu já fiz também esse molho é... de castanha de caju se não me engano já fiz algumas vezes fica maravilhoso, tá? pra colocar em outras coisas um dia eu vou fazer pra colocar aqui e gente de milhões porque não faz mal nada, nada, nada nada e é gostosinho, tá? super, super aprovado e com certeza eu comprarei mais vezes na Amazon mas só tem cebola aqui pega, experimenta o bicho não fala o que você achou dele só tem cebola olha isso aqui pega ele puro então e bota na boca o que você achou? é porque eu não fiz eu não fiz um molho eu fiz água eu sei que meu molho não é do melhor mas ele é gostosinho, não é? parece uma borracha você sabe o que eu lembrei também? ele lembra lula parece que ele tá mordendo lula é gostosinho como é? aqueles polvos? aqueles polvos é aqueles polvos quando a gente vai na restaurante? mas é muito borrachudo, gente mas você achou ruim? ruim não é por causa da tempera é uma textura muito estranha é, só que é um negócio que é extremamente saudável tem nada aí não tem nada saudável é ruim, né? mas eu falei justamente isso com o povo que eu achei ele saudável e não achei ruim eu achei ele muito bom mas você tem que colocar você é com o bebê sim, mas como qualquer outro macarrão você não come macarrão puro com água mesmo assim é um pouco borrachudinho gente, é o único porém é realmente o preço não tem jeito é o preço pode comer mas realmente eu achei super válido super válido eu vou comer um pãozinho com ovo e é isso ele tem que ir lá comprar pão com ovo vou comprar pão pra comer com ovo me deu vontade e é isso, gente espero que vocês tenham gostado né, minha filha do produtinho do negocinho e é isso eu quero comprar outros de outros sabores de outros tipos pra poder testar pra vocês mas tem outro sabor é, porque não é esse sabor mas lá na Amazon tem essa caixinha com outras cores eu não li o que que tava escrito mas então deve ter um pouquinho de um cheiro ah, deve ser um café de arroz outro café de outra coisa é, é uma bobeirinha tem umas pequenas variações e uns são acabam que são bem mais caros que outros também tem uns que são mais caros que esse enfim, gente espero que vocês tenham gostado tá bom fique com o gode dá uma curtidinha pela tentativa né, gente e se inscreva se não for inscrito pra quem não sabe eu venho do Perucas o link da minha loja está na descrição do vídeo caso alguém queira dar uma olhadinha lá em as minhas redes sociais também pra quem quer me seguir tchau, tchau fica com o gode tchau